O presépio é formado basicamente por três figuras bíblicas, Jesus, José e Maria, e é uma tradição natalina em muitas famílias. A Sagrada Família, como é chamada, representa o nascimento de Cristo. Assim como a árvore de Natal, o presépio é peça fundamental na decoração natalina. A catequista Vanilda Silveira coleciona presépios há 27 anos, alguns raros, como este feito de palha de milho e este outro de pedra em formato de ovo. Por enquanto, são 25. Vanilda conta que a maioria foi presente de amigos e catequizandos. Eu sempre gostei. Os meus pais em casa, eles faziam o presépio, eles tinham essa tradição já, e sempre na época do Natal era bonito, a gente esperava com ansiedade esse período. Então, quando eu me casei, eu também me preocupei em ter essa recordação do nascimento de Jesus na minha casa. E as notícias chegam aí para os catequizandos, para os amigos que começaram a lhe presentear? Sim, eu sou catequista, né? E normalmente, assim, para o catequista, dão, às vezes, um santo, um terço. E para mim eu dei sorte, né? Ganhei bastante presépios. E foi legal, porque cada um de um jeito vai diferenciando. Então, e eu gosto, sabe? Então é legal ganhar um negócio que você gosta, e é algo que vai permanecer para sempre contigo, porque eu guardo todos. Vanildo explica que tem um carinho especial por este aqui. Eu acho muito legal a questão da família, né? Ali o pai, assim, abraçando a mãe, e a mãe segurando o filho com todo o braço, formando um círculo. Então, realmente, a família, o sentido de unidade da família. A catequista diz que não pretende parar com a coleção. Ah, eu pretendo, né? E sempre que eu ver um diferente, se der, eu vou comprar. E as pessoas que me conhecem também sabem que eu tenho. Quando vai dar, já dá um diferente. Pretendo ter mais presépios. E agora, preenche o Natal, a expectativa é que essa coleção aumente. É, não sei, né? Se alguém quiser trazer um diferente, eu gosto. A tradição do presépio começou com São Francisco de Assis. A partir daí, houve uma evolução, chegando até nossos dias. O presépio nasceu em 1223 com São Francisco de Assis. Mas conta-se na história que havia já pinturas, gravuras. Mas o presépio, como conhecemos hoje, ele nasceu em 1223 com São Francisco, que levou burros, cavalos, ovelhas, como ele vivia os animais, lá no Vale da Umbra, em Assis. E qual que é o significado dele, daqueles dias até hoje? O presépio foi inventado para meditar este momento da história da salvação, que é o nascimento de Jesus. E a característica das imagens dos presépios da época era a mobilidade. Eles não eram fixos, né? Para se ver de cada ângulo, cada figura do presépio. E como é que o senhor vê essa evolução até hoje? O presépio antes era feito só no nível de igrejas, e depois foi particularizado no século XVI com a rainha, a duquesa de Amalfe, e entrou nas casas. E hoje serve para a gente meditar o nascimento de Jesus, esse momento da história da salvação que Deus se encarnou na vida humana. Ele foi feito também para que as pessoas entrem nos lares e vejam aquelas imagens que representam o nascimento de Cristo, para poder lembrar a data? Para lembrar a data, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não é essa data. Essa data era uma data de uma festa pagã, de Saturno, Saturnália, que se enfeitava até uma árvore de Natal, uma árvore parecida com a árvore de Natal hoje. E aí a igreja se colocou nesse dia, por causa de São Nicolau, etc., a festa de Natal. E refletir, meditar sobre fato tão importante que é o nascimento de Jesus, a encarnação de Deus feito homem. E aí Legenda Adriana Zanotto